Um outro dos açougues, né, no caso? Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras, na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada Dona das divinas tetas, derrama o leite mal na minha cara E o leite mal na cara dos caretas Segue a movida madrelenha, também te mata Barcelona Na polipino, pipa o punks, e caça os móveis secos Londres Bahia onde presente mente, rio e belíssimo horizonte Bahia onde presente mente, rio e belíssimo horizonte Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus fornos, pra fora linda Vaca profana, põe teus fornos, pra fora e acima da manada São Paulo é como o mundo todo De um mundo grande, amor feliz Caretas de Paris e Guilherme Não sei lá, mas estamos aqui Caretas de Paris e Guilherme Tem mágoas e sanguíneas Guapá de divinas peças Jornando em leite dobre minha alma Nada de flecha e mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue linha reta A vida que é meu bem e meu mal No mais as ramblas do planeta Porteada desde o face e os clau No mais as ramblas do planeta Porteada desde o face e os clau Deusa de assombrosas tetas Gotas do leite bom na minha cara Chuvado mesmo bom sobre os caretas Tchau, tchau.